Uma das coisas que eu não consigo entender dentro do Tarancon é que o Tarancon começou com várias influências, uma delas uma senhora chilena chamada Violeta Parra. Violeta Parra era uma mulher muito, hoje medicamente seria uma pessoa hiperativa. Ela fazia tudo, como vocês possam imaginar, teatro, bonecos, sapatos, arpas, bombos, charangos, cinema, telas, máscaras com lentilha, máscaras com arroz, mulher fazia, não parava de fazer coisa, mesmo doente, quando ficava doente aprendeu a costurar, sei lá, é muito rica a obra Violeta Parra e é conhecida no mundo inteiro pelo Graças a la Vida, todo mundo ouviu falar da música Graças a la Vida. Mas tem dois lados delas, assim, que são um pouco, muito pouco difundidos, divulgados, espalhados, né, que é o lado, isso, tipo, de artista plástico, né, que seria hoje, da Violeta Parra, e o lado de compositora instrumental. E Memori, a gente, com o tempo, foi, foi, até esquecendo isso, a gente fez um show com a neta dela, com a Tita Parra, e voltaram umas coisas, e ela ficou muito feliz que o Tarangão sabia fazer umas músicas instrumentais de Violeta. Falei, não, por aí, não, ninguém sabe que música é instrumental de Violeta. Então, nós vamos fazer uma música chamada Calambito de Mucano. É isso? E que seja o que Deus quiser. 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 E que seja o que Deus quiser.